Eu vou contar um episódio curto que aconteceu com um colega meu, psicólogo, poderia ter acontecido comigo também, eu teria feito a mesma coisa que ele, que cometeu um erro bem crasso ao falar da morte com a filha dele, deu tudo errado, depois ele teve um trabalhão para corrigir e serviu de lição para ele e eu, como amigo dele, também espero que sirva de lição também para vocês. A criança tinha acontecido exatamente isso, tinha ouvido falar da morte da mãe, de uma vizinha que estava super triste, então já tinha esse assunto e aí aconteceu de morrer a bisavó dessa criança, com a qual ela tinha algum contato, não muito, não era uma perda do ponto de vista afetivo que desestruturou a criança, mas a levou a querer saber sobre isso. Então ela primeiro ouviu falar do velório, perguntou o que é isso, Ah, também quero ir lá, quero ver a vovó morta. E os psicólogos, em geral, recomendam, isso faz sentido, você não cortar a criança do fluxo da vida, querer criá-la num Shangri-La, num mundo todo maravilhoso em que não há problemas, não há assaltos, não há morte, não há tristeza, ela possa, com naturalidade, como há milênios a humanidade vive, ver sexo, ver guerra, ver morte, ter o contato adequado com isso, elas vão filtrando isso na sua idade, você vai monitorando também, mas não eliminar isso. Então, sim, você quer o velório, quer ver a vovó, a bisavó, então vamos lá. E as crianças, aí vale de novo a mesma coisa que também vale para falar sobre sexo e outros assuntos, você não deve dar para a criança mais informação do que ela pede e nem menos. E ela vai te sinalizando o que ela precisa, e esses sinais você precisa escutar. Então, lá foi ela ver a bisavó no velório, as pessoas estavam tristes, mas ao ver a criança deram uma amenizada e mostraram lá, então vamos pensar aqui na vovó, vamos olhar para ela. E a criança saiu com o seguinte ideia, a vovó virou estátua de mármore, porque ela tinha visto fotos de estátuas gregas e romanas, mas a vovó virou estátua de mármore, é verdade, você observou bem, é isso mesmo. Até lá, ela estava lidando com o assunto. Num dado momento, veio a ideia, puxa vida, a gente podia fazer o seguinte, todo mundo tinha dito para ela que a alma da vovó ia para o céu. Ela não sabia bem o que era a alma, mas era uma parte da vovó ia para o céu, e o corpo ia ficar lá, então a gente podia ver isso. Não, mas é só de noite, durante o dia não dá. Ela queria combinar de ficar escondida no cemitério de noite para ver a vovó ir para o céu. Até aí, ela estava dando um tratamento que a idade dela permitia, tentando decifrar cientificamente esse enigma que acontece, como é que essa alma sai, como uma criança saudável pensa. Só que passados mais alguns dias, essa criança começou a entrar numa angústia terrível. Ela disse, escuta, o que vai acontecer? A vovó, então, está lá em cima, ela já tinha ouvido explicações sobre virar estrelinha, sobre ser uma alma e ficar perto de Deus. Tinha ouvido explicações da vovó de cunho mais budista, de reencarnação, que a vovó vai virar pó, e esse pó vai ser alimento das plantas que vão crescer, com pedacinhos da vovó, e os passarinhos que vão comer, e os insetos que a vovó vai entrar em todas as coisas. Mas ela começou a entrar numa angústia tremenda. Mas isso vai acontecer com você também, mamãe? Com você, papai? Você vai embora, você vai morrer, você vai virar pó, ou vai lá, estrelinha? Eu não quero que você vire estrelinha, eu quero que você fique aqui do meu lado. E eu também, eu vou morrer? Começou a se interrogar sobre a própria morte dela. Eu não quero virar estrelinha, eu quero ficar aqui com meus amigos e brincar, não quero ficar lá em cima. Uma angústia tremenda. E essa criança começou a perguntar, mas o que acontece depois que morre? Aí, esse meu amigo finalmente tinha entendido a lição e deu um passo além e falou, sabe de uma coisa? Existem remédios maravilhosos que estão sendo descobertos. Quando você for adulta e eu estiver mais velhinho, ninguém mais vai morrer. Você não vai morrer, não se preocupe. Isso acalmou a criança e ela ficou feliz da vida, parou de ter pesadelos. Ora, ele deu, aí fez um atalho e fez uma coisa que às vezes o errado é o certo na vida e às vezes o certo é errado. Ele contou uma baita de uma lorota para a menina, mas por que isso foi bom? Em primeiro lugar, acalmou e precisa acalmar. As crianças vão te sinalizando o que elas aguentam. Algumas vão ficar muito bem com a ideia de que morreu o cabô e que isso vai levar muito tempo para acontecer. Outras aceitam a ideia de que ele não sabe. Outras se acalmam com a ideia que virou a alma e está lá com Deus ou estrelinha. Mas a criança vai te sinalizando se ela não se acalma. Naquele momento, dizer que ela tem que lidar com esse luto, com essa frustração, ela não estava conseguindo. Em tese, a gente deixa a criança um pouquinho triste, lidar com o luto, mas quando uma criança está se desestruturando, é preciso acalmar. Ele deu lá uma explicação. Quem sabe até a Singularity, por exemplo, lá na Califórnia, na Universidade de Singularity, até prevê que um dia, quem sabe essa mentira branca que ele contou, algum dia se torne verdade. Mas o que foi importante? Essa criança depois começou a crescer. E ela, lá pelos oito, nove anos, começou a perceber que esse negócio de remédio, não existe remédio nenhum ainda, mas a reação não foi, esse pai é um mentiroso, então não confio nele, e começar a ter uma crise nessa época. Nessa época, como parar de acreditar em Papai Noel, não houve um trauma. Ela já estava mais pronta para lidar com a ideia da morte, pelo menos não da própria morte dos pais, mas que o conceito de morte, os amigos também já lidavam com isso, e ela percebeu que foi uma história que foi contada naquele momento para acalmá-la, não é que ela perdeu a confiança nesse pai, nessa mãe. Então, para resumir, não há uma receita sobre falar de morte. Em tese, você vá contando para as crianças, antes de elas se confrontarem com a morte, quando você contar as historinhas dos, de novo, lobomaltras, porquinhos, elefantes na floresta, coelhinhos, conte histórias de filhinhos, de avós, de pais que morrem, e que os filhinhos tenham a capacidade, com aquilo que aprenderam com os pais, de carregar tudo que o pai e a mãe ensinou lá dentro do coração deles e seguirem com a vida, e que esses pais estão lá em cima, em algum lugar, olhando e torcendo pelos filhos. Se você contar essa história preventivamente, como algo muito natural, muito antes dela ter contato com a morte, e já aos três anos e meio, quatro, cinco, é possível que, ao se confrontar com a morte de verdade, a criança esteja mais preparada. Se você não fez essa preparação, eventualmente, os esquemas de você dar o que ela precisa e acalmando possam ser um bom modo de lidar com esse assunto, que não é um assunto fácil nem para nós, adultos. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! 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 Inscreva-se!